Olá, tudo bem? Eu tô mandando um chicletinho que eu comprei no mercado principal e eu paguei 12 de seu, tô molhando esse chicletinho aqui. Antes de tudo, já vai tirando seu chinelo, porque eu já tirei o meu, tá entendendo? Na verdade, eu tô, agora eu não tô de meia, mas eu tava de meia até agora um pouco, porque tá feiozinho agora. Então, já vou te pedir pra você se inscrever no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. E mais, não esquece do nosso canal, 50 mil, que quando a gente tiver esse vídeo, a gente vai comprar um trânsito. Muito lindo pra este canal, pra fazer uns vários vídeos legais. Bom, eu vou ficar aqui meio de longe hoje. Tá fazendo uns barulhos estranhos aqui, enfim. Eu vou me arriscar a cantar um pouco pra vocês. Esses dias que vocês estavam me pedindo pra eu cantar, e aí eu resolvi cantar. Só que, eu trouxe aqui umas letras, eu peguei 4 letras que eu não manjo muito assim, sabe? Mas, eu gosto muito das músicas. A primeira eu sabia cantar bastante, assim, bem, sabe? Mas foi uma temporada antiga. Eu esqueci um pouco, mas eu tô com a letra aberta aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Espero que você goste, relaxe. Acho que eu vou cantar com chiclete na boca. Eu perco, é como é que eu gosto de vergonha, com um pouco de vergonha. Tudo bem. É isso aí. Holtando-se o que eu tinha, O que eu tinha visto, O que eu tinha visto, Eu tenho certeza, Não vou ser assim. Não vou ser que eu tenha É o caso É quem está Eu estou A minha cabeça Eu posso dizer Se você quiser Amém. O que é isso? Mas o pincel é quem é a quem é, A feliz ano de ir a chance, Quando a gente se vê em casa, A noite me desmolou, A noite me desmolou, A casa de um dia, Não há nada, mas Pockettos em um romance Você tem que ser meu amigo We are, we are on the cross We are Você tem que ser um sonho 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 Dei uma embromada ali na letra no meio, mas deu certo. Eu lembrei de uma música agora. Vou pôr aqui. É... 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 Essa música é muito linda, mas eu não vou cantar ela assim, né? Eu não lembro muito bem a letra dessa, mas... É... 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 Eu tenho lembro de usar o nome dessa música, Beli. Lembro o nome dela agora, de cabeça. Tch, 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 tch. Bye bye. Vamos ver se eu consigo cantar. Eu não lembro muito bem. Aprendi a cantar essa música inteira. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Fearing no matter of ghosts, hugs or raids For your dolly-polly sleep has flown Don't dare let her tremble alone for the witcher Heartless gold, pain and coin of gold He comes, he'll go, leave no behind But here, ain't, and hold, deep, deep, home I don't know if I remember the second part, but I will do it Words are silent for the night, calls turn around I remember, I remember, I'll learn to sing And I'll go back to singing I'm still learning to speak English right now And I'm going to risk it I'm going to sing a song that I like a lot It's not a nerd, but it's good Why me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars You know the words Hold my hand You know the words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You know the words You know the words You know the words You know the words I love you In other words Fill my heart with song You know the words And let me sing forevermore And let me sing forevermore Fill my heart with song Let me sing forevermore Hum, in other words, in other words, I love you. E se essa também eu gosto, mas eu não sei se eu lembro direito dela. Que conto, é carinho, né? Tira a chica, né? Estou chorando? 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 Estar está fading, mas eu lingo, amor Estou querendo o seu beso Eu desejo lingo até o dom, amor Só dizendo isso Sweet dreams, till someone finds you Sweet dreams, that leave the worries behind you But in your dreams, wherever they be Dream a little dream of me Stars fading, but I'm in their own tears Still craving your kiss I'm longing to linger, till dawn, dear Just saying this Sweet dreams, till someone finds you Sweet dreams, that leave the worries behind you But in your dreams, whatever they be Dream a little dream of me You want to miss a month? I want to miss a month I want to miss a month Eu espero Que você tenha gostado Que você tenha gostado Desse vídeo Que você tenha relaxado Com as moniquinhas Eu vou ficando por aqui Eu espero que você Já esteja dormindo No mais profundo Um beijo No seu coração Fique bem Sous-titrage ST' 501 Obrigado.